Ela bateu no peito e você estava na conversa. Me arrependi muito, me arrependi muito. Você estava na conversa. Me arrependi muito, muito. Então tá, você sabia, você tá maluco já? Eu fui burro. Você não é burro. Eu fui burro porque eu pensei que você ia ter atitude de uma pessoa que sabe... Por que você não deu pra alguém que tinha atitude? Eu tô dando pra uma pessoa... Então por que você não deu pra alguém que tinha atitude? Não, dava pra Daiane porque você falou... Porque eu pensei que você tinha coragem de indicar alguém. Você prometeu que daria pra Daiane, tá? Então cumpra com as suas promessas. Não queira botar pra mim. Cumpra com as suas promessas. Cumpra com a sua palavra. Não queira botar, Aline. Ai, eu não botei a Daiane porque ela ia puxar o Bill. Não queira botar pra mim, Aline. Você sabia que ela ia puxar o Bill? Aline, não queira jogar pra mim, Aline. Uma coisa que você não tem peito de botar ninguém na roça. O seu problema é esse. Você achou que o Bill ia atirar a Daiane. Você achou que o Bill... Você acabou de falar. Eu falei. Não tem mais possibilidade. Você falou. E eu fui idiota porque eu não dei pra ela. Eu fui. Você deveria ter pedido só a sua palavra, então. Eu fui idiota porque eu não dei pra ela. Cumprista essa palavra. Eu dei pra uma pessoa que não tem coragem de votar. É a sua opinião. Eu dei pra uma pessoa que não tem coragem de votar ninguém. Eu tenho tanta coragem de ter minhas atitudes que eu tô aqui até hoje. Se eu fui pra roça e voltei, eu tenho mesmo mérito que você que foi e voltou. E eu não tô tirando o seu mérito. Você voltou. Eu não tô tirando o seu mérito de nada aqui. Então... Eu não tô falando que você foi pra roça ou não. Quem não tem opinião, não tem jogo, não fica. Então tá bom. Você não tem peito. Você é o rei. Você pode julgar. Eu não tô dizendo que eu sou rei. Eu tô dizendo que é uma matemática muito simples. Tenha peito você de honrar com a palavra. Uma pessoa que não tem coragem de indicar ninguém na roça. Aline, não queira jogar uma coisa pra mim, Aline. Pelo amor de Deus, Aline. Sempre estive do seu lado. Que peito, Aline. Pelo amor de Deus, Aline. Que peito, Aline. Essas horas... Ai, meu Deus do céu. Ai, não vou botar o meu quadrado. Ela ia puxar. Ela ia puxar. Não queira mudar as coisas, Aline. Eu tô falando que você quer mudar as coisas. Não quero... Você falou aqui nessa cama. Aline, o que eu tô falando... Aline, o que eu tô falando... É que você tinha um poder. Você tinha um poder. E você poderia muito bem indicar uma pessoa pra roça. E você não teve coragem, Aline. Eu sou otária. Por que você não deu pra Aline que move como jogo? Você tá nem um jogo, Aline. Você não tá nem um passeio. Dava pra Aline. Não estou em passeio. Se eu estou aqui, é pro meu mérito. E por quem me resolveu deixar. Você tava com um poder tão simples. Diz, Aline. Não é você que joga. Aline, eu amo a todo mundo no banquinho. Dava pra Daiane cumprir a tua palavra. Aline, não queira mudar as coisas, Aline. Não estou mudando, mas você falou que a Daiane ia sair e cumpriu. Mas eu não tenho. Você falou que... Eu tô falando que eu acho. Que você achou. Eu acho. Por isso que você não deu pra ela. Por isso que eu não dei. Mas a Daiane falou que queria ir e cumpriu. Eu não tô negando de ninguém, não. A Daiane falou que queria ir e cumpriu. Ela bateu no peito. Falou isso, tá? Ela falou. Eu não neguei pra ninguém. Eu não me dava e deixava ela jogar. Aline, Aline, você quer mudar as coisas. Se eu sou saboneteira, se eu sou uma merda, se eu sou uma merda, se eu sou uma merda. Por que você não deu pra quem joga? Não tô falando de... Não tô falando de... Tô falando que você não tem coragem de se comprometer. Por que você não deu pra quem se compromete? Você não tem coragem de se comprometer. Por que você não deu? Porque eu fui um burro. Não foi. Porque eu fui um idiota. Você não foi burro. Porque você falou que tem voto que daria pra Daiane. Então, fui burro. Fui burro porque pensei que você... Por isso que ela tá... Ela tem razão. Você ficou com medo de eu puxar o Dinho. Ela tem razão. Você ficou com medo dela e com o Binho. Ela tem razão. Você sabia que eu ia puxar o Dinho, né? Ela tem razão. Você sabia que eu ia puxar o Dinho. Ela sabia muito bem. Então, por que foi esse medo dela, por esse medo. Você não teve peito. Você passou a semana que puxaria o Dinho. Que puxaria o Dinho. Não tem peito não, Aline. Meu peito maior é de agir com a minha opinião. Sim, a minha opinião. Você joga com a sua opinião e joga com a minha. Só isso. Discordo. Não deixo de gostar de você. Não deixo. Mas discordo do que você tá falando. E pronto, acabou. Quer ficar discordo? Não vou. A gente vai ficar batendo boca ou gritando com você. Você gritando comigo não vai chegar a lugar nenhum. Vai ficar na roda gigante. Não vai adiantar nada.